E aí pessoal, tô vindo aqui pra falar que eu criei um canal só de grave para status, quem puder dar uma ajudinha lá, se inscreve lá, os vídeos de lá vai ser só de grave curtos para status com 30 segundos, é só isso, passa lá e se inscreve, é isso, falou.